Olá CristalPonis, aqui é a Laura da MLP Leal e hoje eu vou trazer a parte 2 desse vídeo aqui muito antigo aqui no canal, daqui a pouco vai fazer 2 anos que eu postei ele meu Deus de chute, o teu tá passando muito rápido, mas enfim, é um vídeo em que eu falo sobre as piores MLP fake, naquele vídeo eu levei bastante hate de gente falando, ah mas essas pones aí não são feias e uma coisa que eu admito, eu errei realmente no vídeo, que no final do vídeo eu tinha falado de uma pone pescoçuda, só que muita gente comentou que essa pone era original da coleção antiga de melhor pone e realmente, eu que falei besteira no vídeo, mas agora eu estou aqui com a parte 2, com mais e dessa vez piores do que as anteriores, então se preparem porque esse vídeo vai ser uma explosão de feiura então vamos começar nossa lista horrenda com essas duas pôneis aqui, que agora eu pergunto qual é o motivo da tristeza delas, porque sério a gente não dá pra saber se elas estão tristes, elas estão com fome sério, eu tô tentando analisar, porque elas estão tristes, esse aqui eu não vou nem comentar, que Jesus me proteja dessa coisa horrorosa aqui o sangue de Jesus tem poder meu Deus do céu gente, essa pone verde aqui tá parecendo só o Shrek, alguma coisa assim e agora vamos falar do Magic Piano Dresser e aí você me pergunta o que é? bom, hoje eu vou dizendo que é uma cópia horrorosa de Requestria Girls então lá vai, eu não me responsabilizo se os seus olhos queimarem, tá bom? e aqui está a nossa maravilha, com a Rebel Dash com o cara de retardada a Harriet com o cabelo da Rainbow Dash Vizg e a Toilet com o cabelo da Futece e agora é o brinquedo falsificado de uma personagem bem comum sim, aquela vilã genérica das histórias em quadrinhos que o Spike gostava de ler eu nem lembro exatamente qual é o nome dessa vilã mas por algum motivo que só Deus sabe, alguém quis fazer um brinquedo falsificado dela e aqui está gente, aqui tem mais umas outras duas pôneis horrorosas ali atrás que, ai gente primeiramente ela tá com o cabelo super curto sendo que no desenho ela é conhecida justamente por causa do cabelo longo dela e ela tá com uma cara parecer que ela tá sendo possuída por algum espírito maligno sério gente, não parece e agora, esse aqui não é exatamente o brinquedo é um balão que, honestamente, se eu fosse fazer uma festa de melhoropone e isso aqui aparecesse na minha festa eu ia me tacar da janela porque, pelo amor de Deus, gente, essa Sansa Timer tá muito feia e agora iríamos falar do Cute Friends que de cute isso aqui não tem nada, né eu não tenho palavras a Pinkie Pie tá parecendo um peixe ou um jumento, não sei parece que ela foi fazer uma cirurgia plástica e acabou dando errado tadinha da Pinkie Pie, gente e agora vamos falar de uma coisa mais feliz palhaços sim, quem é que gosta de palhaços? eu vou admitir eu não gosto, tá? é muito pelo contrário, eu tenho medo mas, se você é como eu e tem medo de palhaços então, pula essa parte do vídeo porque tcharam esse é o brinquedo duas pôneis horrorosas na neve com um buraco de neve aí que é mais só do que elas com um nariz de palhaço, gente o que uma coisa tem a ver com a outra? eu não sei eu gostaria de saber e agora, Funko Pop sabe, gente? Funko Pop aqueles bonequinhos com os olhos pretos que só gente rica que tem então, fizeram uma versão falsificada desse e ficou assim eu tô falando sério, gente primeiramente, os olhos não são iguais de Funko Pop eu acho, pelo menos eu nunca tive um ela tá com os olhinhos super minúsculos a testa tá enorme e ela tem cabelo de verdade, que é pior mas o que me chama a atenção mesmo é essa esse Rainbow Dash bebê aí no cano da tela que ela tá com os olhos pretos parecendo que vai sugar a minha alma agora o personagem é credo ai misericórdia meu Deus tem muita coisa errada aqui vamos analisar primeiramente a Twilight ela tá sem nada abaixo da cintura e eu acho que era pra ser tipo aquelas bonecas onde só vem o busto dela assim pra você poder pentear eu acho que eles tentaram fazer um desses aqui pequenininho e não deu certo, né? agora esse aqui que nem o primeiro tô tentando entender o que que eles tentaram fazer aqui porque era pra ser uma falsificação de melhor o pônei só que acabou sendo um elefante azul hã? é isso? esse aqui eu acho que de todos esse aqui é o pior e nem tá em último porque eu queria mostrar isso agora porque olha isso, gente primeiramente a pônei não tem cabelo ela só tem o cabelo do rabo e o principal ela tem um olho no pescoço sim, gente vamos supor que você é uma criança comprou isso e sei lá você vai deixar em cima da sua cômoda aí você vai dormir a pônei vai conseguir te olhar tipo oi sério, gente eu tô com muito medo o que que essa pônei vai fazer com o olho no pescoço? ela tá parecendo uma pintura feita pelo Picasso e agora compilado de pôneis feias aqui inclusive aqui em cima tá até mais escrito fake pôneis que aqui tem o Shrek que a gente já viu essa pônei é magrela essa outra aqui que a gente também já viu essa aqui eu não vou falar nada essa aqui também não uma pônei sereia que tá com uma cara de retardada e essa aqui essa última aí parece que eu não sei, gente ela tá com ela parece um hipopótamo olha só eu analisei ela gente parece muito um hipopótamo esse aqui é a mesma coisa com o negócio ali do elefante eu tô tentando entender como é que os caras que tentaram falsificar uma pônei acabaram transformando ela num alce é sim, gente um alce e aqui tá escrito Moonlight Demuse ou seja Moonlight o alce meu Deus esses caras são muito criativos e agora vamos dar uma pausa pra falar das pelúcias tipo essa pelúcia aqui da Hirsch ela tá com o olho meio esquisito e o cabelo meio estranho sim, mas tirando isso ela tá legal se não fosse pelas asas né gente, a Hirsch é uma alicórnio agora ela é uma princesa também ela é uma princesa ó, agora nesse aqui temos a imagem do que deveria ser e o que saiu meu Deus coitado do Spike gente parece que tem um osso saindo assim na cabeça dele ele tá de alvitalzinho rosa que? sem falar que eles foram tentar fazer mãos e agora parece asos parece que ele só vai sair assim voando meu Deus esse aqui eu não vou nem falar nada a pônia tá toda piluda meu Deus parece o o Sunny lá do Moços S.A. todo com pelo todo azul nossa esse aqui é triste a Twilight careca e ainda por cima ela tá com uma pose meio estranha parece que ela caiu de uma escada ou alguma coisa assim Twilight você tá bem ou você precisa de um médico ou de um psiquiatra nunca se sabe né agora essa pônia aqui é do rock ela tem um motor de tatuagem cromarquia de música essa aqui é a roqueira respeito olha eu vou admitir essa aqui tá um pouquinho esquisita os olhos tão meio pequenininho mas ainda assim ela é aceitável até que ela tá bonitinha o único problema é que ela tá sem saia sério gente eles foram fazer uma toalete sem saia e agora eu vou mostrar por último o mais feio de todos sim gente é mais feio do que a pônia com o olho no pescoço que são as Equestria Girls meu Deus gente que troço feio meu Deus eu tô tensinha eu não vou nem comentar sobre a feiura delas porque já dá pra ver aí na tela né mas então gente o vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado esse vídeo ficou um pouquinho mais zoeiro tanto que eu falei muito mal dessas pôneis só que só porque eu falei mal dessas pôneis específico não quer dizer que eu não gosto de pôneis fakes tanto que eu acho que 70% da minha coleção de MLP são pôneis fakes então espero que vocês tenham gostado e tchau até os próximos vídeos adeus Tchau tchau